O cupom, já tô sabendo já, já tá gravado. Qual que é o cupom? Um rei, um rei, um rei. Quanto por cento que dá de bônus? 40% de bônus, 40% de bônus. Pode ser eu falar o valor, Paulo. Quinhentola, mete quinhentola, quinhentola. Quinhentola, calma, vou tirar a tela. Já entrou. Paulo fez a boa aqui, já entrou. Botei 500, entrou 700, 40% de desconto. De bônus. Vamos atrás. Vamos. Ó, verdola, ó. A gente tem essa aqui, verde, sal, ó. Essa aqui. Ahn. A cara, né? Cara. Só ela. E tem a finish line, que ela é verde. É, mais ou menos, né? Gasta o azar três vezes com 1%. Vai dar três tiros de 1% pra gastar o azar. Parou. É isso aí, você é doido. É isso aí, você é doido. Ai, tava sendo. Tô nervoso, tô nervoso. Bora, segundo tiro pra gastar o azar. Vai ser três tiros pra gastar o azar. Aumentei pra 1,5 o segundo tiro. Ai, caralho. Existe um mundo que era para ali. Terceiro tiro pra gastar o azar, sapão. Agora, sapão, clica com um scroll no seu perfil. Com um scroll no seu perfil, a gente vai lá ver as porcentagens que viria. Se nenhuma delas entrasse na porcentagem vencedora... Ok, ok. Aprimoramentos. Isso. Vai clicar no escudinho das três. Essa última entrou. Desce. Entrou pra caralho. Aí tem aquela pergunta. Você vai querer arriscar duas vezes seguidas na vencedora? Caralho. Não, 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 não. Não, não vou fazer isso. Eu tô vendo. Calma, filho do Bill. Meu Deus. Calma, é pelo entretenimento, filho do Bill. Calma. Não, 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 entretenimento, não, sapão. Nesse entretenimento aí ninguém quer ver, não. Confiei, Sal. Pegou! Puta que pariu! Meu Deus! Meu Deus! Um réu, um rei. Um rei. Clica no código do Saulo e pega o pão um rei. Aqui acabou. Pão um rei, 40% de bônus. De bônus. Aqui foi no bônus. Que ainda sobrou 200. Foi 500 que eu coloquei pra tu hoje, não foi? Foi. Tu já pegou uma luva de 800. Pega a branca, confia em mim, sapão. É 800 dólares. Eu espero, eu espero. Mas é difícil aparecer outra, confia em mim. Tá branca? Depois, outro dia, nós vai em busca dessa outra e dessa daí. Ah, então vou segurar essa aqui, qualquer coisa, você tem muito skin, tu faz um rolo e pega essa aqui pra mim e eu te dou essa. Demorou, combinado, combinadíssimo, combinadíssimo. Mas essa branca dá um pau nessa verde, confia em quem manja de skin, dá um pau nessa verde. Se um dia você quiser vender suas skins, tu vende muito mais fácil. Pode, porra, olha no meu inventário aí, espressiona a minha no meu inventário, eu tenho uma dessa. Ela é muito absurda, porra. Aí, ó, inspeciona ela, ela vai vir. Ela vai ver qual? Vai vir um pica-pica, né? Vai vir provavelmente essa primeira aí, ó, de 5 mil reais. Não? Existe um vídeo dela? Deve existir, né? Pode procurar o nome dela no YouTube. Essa daí, essa daí. É a field test, seja exatamente essa. Eu, eu gosto muito, entendeu? Eu gosto muito, eu uso ela, a minha é essa. Ela é braba, ela é braba. É por cruzado é o quê? Esses negócios aqui, né? Que não fica vermelho, né? Clica, não, antes de confirmar isso, testar em campo. Perfeito, pode aceitar. Pode aceitar? Pode aceitar, pode aceitar. Vale 5 mil reais. Forrou o mundo. Já tá no seu inventário do jogo, se você quiser abrir lá, já tá. Quero 3. Tá bom, é. Podia ser melhor. Podia ser melhor. É. Podia ser muito melhor, mas tá bom. Você já comprou a Desert Eagle, Sapão? Não tá ali, não. Claro que eu comprei, pô. É que eu já olhei ela, né? Dá um Shift Tab aí. Tu tem que comprar aquela Eagle. Ih, é, mano. Eu comprei. Se alguém comprou, fodeu. Se alguém comprou, fodeu. Cai na hora, né? Cai na hora. Vê o adesivo verde, como é que fica nela, Skif. Aquele adesivo de coração que eu te mandei. Aí, aí é a posição perfeita, ó. Aí, aí, aí. Eu achei sinistro. Mas depois tu arranca. É 20 reais esse adesivo. Não curti tu arranca, pô. Não, não vou arrancar não, pô. Ficou fraco. Cara, ficou legal. Aí, aí, é a melhor posição. Aí tu coloca o adesivo mais top, tá ligado? Aqui, né, mano? Porra, eu gostei. Também gostei. Vamos tentar pegar uma faca verde? Faca verde é Gama Doppler. Gama, com dois M. Caralho, se tu conseguir forrar uma Gama Doppler hoje também. Caralho, Gama Doppler. Meu Deus. Tem várias verdes, né, mano? Não, 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 não. Existe um mundo, Saulo. Nós tá no lucro, pô. Vamos sair com mais lucro. Nós não quer que o CS Gonete profite em cima de nós. Se bem que você já profitou em cima dele hoje. Mas nós quer lucrar em cima dele. Ó, a Huntsman ali, ó. Essa daí, ó. Essa daí. Essa daí é do caçador, ela. O nome da faca é faca do caçador, ó. Ó, tu tem dois tiros fortes nela. Ao invés de um só. Sapão, sendo muito sincero com o tio. Eu gosto. É que gosto, não se discute. Eu sou mais a M9 do que a Carambit. Eu sou. Que é a M9? Essa do lado direito aí. Essa daí. É porque essa aqui é a que eu tenho, não é? É a que você tem, exatamente ela. Essa faca aqui é a faca de churrasco, né? Essa aqui é brava. Aí, só que aí a diferença é que ela vai vir toda verde, tá? Naquele... Naquele... É hoje. É hoje. É hoje. Começa a frear. Freia, 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 freia. Nossa senhora. Caralho. Ó a luvinha. Não deu um grau. Essa luvinha não deu um grau. Aquela de perto tava aparecendo muito... É, essa luvinha deu um grau do caralho no Invi, pô. Olha essa luvinha com essa coche. Mano, essa luva é muito linda. Muito linda. Olha. Ela combina com tudo. Essa casinha também é linda, né? Porra. Tu gostou mais de qual das duas luvas, Safão? Essa daí ou a branca? Eu acho que eu sou mais... A branca acho que tá mais bonito. Eu sou mais time branca também. Eu não sei se essa aqui, se ela fosse mais topada, ela ia ser, tipo, menos enrugada e mais brilhosa. Eu não sei. Felicidade, Safão? Não, hoje profitamos. Hoje profitamos. Graças a Deus. Profitamos, quase profitamos. Mãe, de la cabeça a los pies. Mãe, de la cabeça a los pies. Tu pasas de mi nivel. Mãe, tu tienes el piquete. Mãe, de la forma que tu besas, mami. Mãe simétrica que un origami. De la forma que tu besas, mami. Mãe simétrica que un origami. Eres perfecta mujer. Da la cabeça a los pies. A los pies.